Salve galera, bem-vindos a queda livre paraquedismo, tamo aqui em Boituba, cheio de gente maluca pra se jogar do avião O dia tá lindo, vou me jogar com a Rosineira e Doidona E aí, Rosineira? Oi, tio, tá com medo? Não, tá com medo? Eu também, gente Tá alto pra caramba, 4 e 9 Tô nada, tio, moleza É, olha aqui, ó Eu tomo vodka que é pra você me sentir uma barra Tá bom? Você não tá com medo então? Não, não Você mente bem, viu? Quase gritei você E vamos pra nós Vamos lá? Vamos lá O último será o primeiro Isso aí, deixa o Boi subir primeiro, ó Vai lá Vai lá na porta e dá um tchauzinho Vai Vamos lá Vai lá na porta e dá um tchauzinho I am chosen I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up Turn me around You set my feet on solid ground Yours now forever Oh, my God, my God, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God E aí